Galera, eu vou falar um negócio aqui, eu trabalho no JBS Ontem, aconteceu um caso com nós, do nosso amigo GG Ele a semana toda ruim, doente Foi lá no médico do frigorífico, o médico do frigorífico passou pra ele Que ele tava com dengue, passou um monte de remédio pra ele lá Ele não tava sentindo paladar e nem cheiro de nada Mas só que só isso também, ele não tava sentindo dor, porra nenhuma Aí, o médico passou pra ele um monte de remédio de água de coco Ele foi lá, tomou água de coco, mas não melhorava, o que ele fez? Ontem foi lá, trabalha no meio de nós lá, todo mundo lá dentro da desostraseira Foi lá no exame e fez, particular, pagou 280 reais Quando foi na hora do almoço, saiu o exame Aí, saiu que ele tava com covid, deu positivo O que ele fez? Ligaram pro Sérmite e mandou ele embora, né? Chegou lá no Sérmite, os caras chamam ele de irresponsável ainda Pra vocês terem uma ideia, galera Chamou de responsável e falou que a culpa era dele Ele falou, rapaz, eu falei que eu tava ruim aqui Eu vim aqui no médico do Sérmite, que vocês falaram que eu tinha dengue Como é que eu sou irresponsável? Pelo amor de Deus, rapaz, vocês tem noção, né? Ele falou, tem um monte de gente lá dentro, lá, que tava com o mesmo sintoma que eu E vocês não fazem nada Ele falou, ah, mano, não sei de nada Não sabe porquê, rapaz, olha o tanto de gente que tava na fila aí essa semana O médico não tava dando conta nem de cuidar aí Cês falam que não sabe de nada, rapaz Ó, os meninos, eu também tô sentindo o mesmo que o Sérmite tá sentindo aí Eu não tô sentindo um paladar Hoje eu comecei a sentir o cheiro de as coisas Gosto de nada Todo mundo não abaixa e tá a mesma coisa que eu É um monte Nada, nada, tem uns 30 pra lá desse mesmo sintoma que eu tô sentindo É o mesmo coronavírus, tem certeza que é coronavírus Mas daí o figurífico que eu trabalho lá, eles não querem responsabilizar por nada Chega lá com o termômetro lá, média na testa da gente, mostra que tá com 35 graus Falei, eu não tô sentindo dor Só tô sentindo, tô sentindo falta de sentir o paladar e cheiro Só isso Mas é assim mesmo, a vigilância sanitária de São Miguel Quando vai no figurífico, vai só na frente do figurífico? Só na área de lazer do figurífico? Ele não vai sair perguntando ao funcionário Ele não pergunta nem ao funcionário Como é que tá, como é que tá sentindo Quem tá doente, quem não tá doente Eu tenho certeza, se perguntar Muita gente vai falar que tá sentindo Que ó, eu tô O Desi tá O... 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 O João tá O Robs tá O Cezinha tá Quem mais? Tem mais gente que tá O Nego tá Nego Burro, todo mundo conhece ele Nego Burro também tá Tá o... O Robs Tá o Jamanta Tá o... O Marcos Tá o Marreteiro Tem o Altinha Trabalha perto de mim O Marcio, irmão do Tim Também tá Mesmo sintoma O Bodim O Marciano Também tá O... O... O Cleito, o Gordin O Matheus Também tá Tem mais gente Isso aí que eu tô sabendo Que fala pra mim que tá Que tá sentindo desse jeito aí Fora os outros Eu não... Tipo assim Eu não... Nem como falar Os outros Mas o mesmo Sentado que eu tô sentindo É os mesmos Vi o pessoal O Luciano Falando no grupo São Miguel Evidências Que a morte Não tinha sido Covid Que era mentira Que era só pra vir dinheiro Pra administração Vi o pessoal criticando Eu quero ouvir agora Essa situação acontecendo Realidade O que que o pessoal Essas mesmas pessoas Que estavam falando Nesse tipo de situação O que que eles vão falar agora? Né? Hoje acabou de falecer No caso O Raimundo Que é filho daquele senhor Que faleceu na semana passada Né? Como É... Foi comprovado com o exame Que era de Covid Né? Hoje faleceu o Raimundo É... Temos nosso amigo Buruca Que é irmão dele também Tá internado dentro do hospital É... Não tá bem E isso aconteceu aqui No hospital em São Miguel Né? Por que que tava aqui em São Miguel? Porque apresentava um quadro Até bem de saúde Tava... Tava controlado E de repente Acontece aí O segundo óbito Pro Covid Eu acho que agora O pessoal vai abrir os olhos E realmente acreditar Naquilo que tá acontecendo Aqui no nosso município já